Eu tenho um lindo rancho na minha fazendola As horas que me folga eu toco na viola Feliz por toda a vida serei se Deus quiser Quem cuida do meu rancho é um sonho de mulher Eu saio a cavalgar em busca da boiada Andando pelo campo, cantando uma toada O meu cavalo branco galopa sem parar Os meus peões em toa, meu jeito de cantar Iolero leri, iolero lara, iolero leri, lari, lari, rura Iolero leri, iolero lara, iolero leri, lari, lari, rura Não troco o meu viver por luxo da cidade Aquele corre-corre não é felicidade Aqui dá a laranja, banana e tabaçã O gado dá a carne, a ovelha dá a lã Nas varzes do meu campo eu crio os animais No alto da coxilha eu planto meus trigais E quando morre o dia pro rancho estou montando Os meus peões em toa, pra ela eu vou cantando Iolero leri, iolero lara, iolero leri, lari, lari, rura Iolero leri, iolero lara, iolero leri, lari, lari, rura A lua no terreiro, sento a beira do rancho Pra minha doce amada, canto que me desmancho Bonita e carinhosa, apago outras que tive Feliz no lindo rancho, assim a gente vive Não troco lindo rancho, por nada deste mundo Aqui na liberdade, respiro bem profundo E quando chove muito, eu lido no galpão Os meus peões em boa, comigo esta canção Iolero leri, iolero lera Iolero leri, lari lari rura Iolero leri, iolero lera Iolero leri, lari lari rura Iolero leri, iolero lera Iolero leri, lari lari rura Iolero leri, iolero lera Iolero leri, lari lari rura Iolero leri, lari lari rura